Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A independência do Brasil foi proclamada no dia 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro I e é um dos fatos históricos do nosso país, pois marca o fim do domínio português e a autonomia política. Na tarde da última quinta-feira, 7 de setembro, ocorreu o tradicional desfile cívico da pátria em TAPES, que contou com a participação de escolas municipais e estaduais, EMEIs, entidades, projetos, secretarias, bandas municipais, corpo de bombeiros, entre outros. Mas este ano, uma novidade mobilizou a população tapense, pois pela primeira vez na história de TAPES, o desfile cívico foi transmitido ao vivo. Então, quem não conseguiu ir até a Praça Rui Barbosa e prestigiar de pertinho, teve a oportunidade de curtir o evento ao vivo e a cores na tela do computador, do celular ou até mesmo na Smart TV, através do site da Lagoa TV pelo www.lagoatv.com ou facebook.com.br Lagoa dos Patos TV. Lagoa dos Patos TV.